Nessa dica do chefe Vemplast, eu vou te mostrar como trazer sofisticação à sua mesa. Eu vou fazer água aromatizada. E para essa receita você vai utilizar água, filtrada ou água mineral. Ela pode estar em temperatura ambiente ou gelada. E eu escolhi algumas frutas, entre elas as cítricas, que vão trazer bastante sabor e aroma para essa água. Eu escolhi a laranja baía, limão comum, limão taiti e o limão siciliano. A quantidade fica bem ao seu gosto. Lembrando que todas as frutas que forem colocadas vão deixar a sua marca dentro dessa água. Vou usar também folhas de hortelã. E ainda uma fruta, que não é cítrica, mas é uma delícia, a carambola. E tá pronto. Eu sugiro que você faça a sua preparação pelo menos uns 15 minutos antes de servir e no máximo duas horas. Porque os cítricos, eles também podem passar um pouco de amargor para a água. Então é um preparo fresco e você pode ir fazendo conforme os seus convidados forem consumindo. Tchau. 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 Tchau.